E a Anvisa apresentou mais detalhes e esclarecimentos sobre o porquê de não ter aprovado a importação da vacina russa Sputnik V. Um dos motivos foi a presença de adenovírus replicante, o que colocaria em risco a segurança das pessoas imunizadas. Os dados apresentados pela Anvisa mostram parte dos documentos enviados pelo Instituto Russo Gamaleya para análise no Brasil da segurança e eficácia da Sputnik V. O principal ponto questionado pela agência para não autorizar a importação da vacina foi a existência de adenovírus replicante, ou seja, a capacidade do vetor utilizado na produção da vacina de produzir cópias do seu material genético dentro das células. O que norteia a análise técnica é que as vacinas precisam ser seguras. Uma vacina tem que proteger, uma vacina não pode causar nenhum dano. Na última segunda-feira, a Anvisa negou o pedido feito por governadores de 10 estados para importação emergencial de doses da Sputnik V. A vacina russa contra a Covid-19 foi a primeira a ser autorizada para uso emergencial no mundo, em agosto de 2020, antes mesmo do fim dos testes clínicos. Segundo a Anvisa, a avaliação para liberar o uso da vacina no Brasil foi feita com base em dados técnicos. O desenvolvimento de uma vacina é complexo. É de absoluta normalidade as necessidades de ajustes. Portanto, a Anvisa, no cumprimento do seu dever, está sempre receptiva para avaliar novos estudos e informações. A Anvisa, no cumprimento do seu dever, está sempre feita com base em dados técnicos. A Anvisa, no cumprimento do seu dever, está sempre feita com base em dados técnicos. Obrigado.